Oi pessoal, meu nome é Sarita e aqui é o canal da Mucane Shop. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a Sweetgrass. A Sweetgrass é essa planta que ela é nativa lá da América do Norte. E ela tem um formato das folhas, são bem compridas assim. Então ela é colhida, mas não pode ser arrancada a raiz, porque senão depois ela não brota novamente. Então ela é colhida somente as folhas, como o nosso capim santo, a nossa citronela. E aí depois eles fazem essas tranças, gente, coisa mais linda, que simboliza todos os povos, todas as nações, simboliza a união do corpo, mente e espírito. Então é uma planta assim muito usada pro agradecimento, como se a abundância que a natureza nos oferece todos os dias, a gente pudesse agradecer em forma de planta. Então uma dessas seria o Sweetgrass. E eu gosto muito de usar, é um aroma bem adocicado, um aroma bem feminino. E eu já vi várias pessoas usando de várias maneiras e eu acredito que o que vale é o que for mais prático pra você. Tem gente que corta com a tesoura, né, que tira uns pedacinhos e aí você usa essas folhinhas numa brasa. Tem gente que acende aqui, né, e vai usando pra fazer as suas invocações espirituais. Então, de maneira geral, eu gosto bastante de ter a brasa já acesa e jogar as folhinhas que eu corto, os pedacinhos em cima da brasa. E com esse aroma, com essa fumaça, com essa paz, invocar os grandes espíritos curadores pra que venham até o lugar onde eu estou, que abençoe os objetos que eu ofereço. Então a Sweetgrass também, ela é muito usada, por exemplo, após a limpeza de um ambiente com a sálvia branca ou com copal. Você pode passar o Sweetgrass como maneira de atrair os bons espíritos por causa desse aroma adocicado. Então, tem essa propriedade espiritual de atrair os bons espíritos. Então, fica a dica. Espero que vocês gostem. O Sweetgrass é uma planta muito, muito especial. E eu espero que depois vocês compartilhem esse vídeo. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Gratidão.